O Grelor não precisa de muito não, só peço a Deus muito a saúde e que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar o mé, o leitinho dos meninos e o modus da mulher, o resto é só fé É o Grelor Tomei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelor Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, 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 fé Essa canção aqui é pra maltratar o coração do peão Diretamente do rebanho eu saio rodado Simbora! Simbora! Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi um corainhozão Mais uma vez que dei a cara Você me demonstrou sem unha de momento Me andou e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Agiu assim Mentiu pra mim Prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Venha me tira estampada em tua cara Mais uma vez que dei a cara Você me demonstrou sem unha de momento Me andou e ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro Quando você me toca Venha me tira estampada em tua cara Oh, 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 oh Diretamente De Taberná, Sergipe Terra do Caminheiro Pra todo o Brasil Oh, oh, oh Cova desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra... Agora o swing, negão Se eu tô me apegando Aí você brinca só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usar dinheiro usando alguém A loja 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Lutou Trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Quem pensa por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Nem pensa por quem não presta Sucesso, negão Raíssa Isso Um De um Vai Chega, meu menino Se joia Chega, meu Chega, meu Corrado Esse meu coração Que mal me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Eita E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E aí Todo mundo Diga 5 da manhã e eu aqui No doce E aí 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 Tocando Trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Quem pensa por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando Quem pensa por quem não presta Trocando Quem pensa por quem não presta Tava tudo muito bom pra acreditar que era ser Essa página Breno Gravações De uma hora pra outra Sabia se matou Sabia a sua mãe Sabia se matava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Bebendo com suas amigas Coração Não dá mais pra aceitar Você é pipola Ao mesmo tempo você morde Depois me ressobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei Eu deixei Te levar Trouxe Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia A se lado que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Só perendo Fala pra mim, bebê Fala de novo, Beth Eita, meu filho, que honra, viu? Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua O corpo compatível que compara ao seu Breno Gravações Breno Gravações Trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Se eu agacei o boicinho Alô, alô, Fortaleza Pra tomar caixação É na live da Gainabete, meu filho Chama a boy, ei! Acenda aí Tem que me arrumar, entrar num carro pra juntar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E eu disse não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas Eu quero aprender o arrocha Eu quero aprender o arrocha Jaca baixinho, boy! E não me dá esse trabalho Venha! Alô, estranha! Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E eu disse não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você É sucesso, a gente toca, meu filho Pra bater no paredão É o D&D Vinho E o HC Breno Gravações Solta a Maripinha, peraí Solta a Maripinha aí, Adeis Tem a Maripinha aí? Bem-vindo Peça pra frente Só as boladinhas Trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Pega a dancinha aí, porra É o sonho de Lanúsia aqui, Adeus É o sonho de Lanúsia aí E aí, vida Você prefere um biscoitinho ou um danoninho? Prefiro ser um danoninho E antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho E antes de jogar você me chupa todinho Pensou que eu era aquele besta no tempo da escola Pensou que ia me ousar e me joga fora Se ajoelhou vai ter que rezar Pensou que eu ia te dispensar Achou que eu era aquele biscoitinho Mas eu prefiro ser um danoninho Prefiro ser um danoninho E antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho E antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho E antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa Sem teu boicinho virar Se tem cachaça, eu tô dentro, mulher Se ajoelhou vai ter que rezar Pensou que eu ia te dispensar Achou que eu era aquele biscoitinho Mas eu prefiro ser um danoninho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa Prefiro ser um danoninho E antes de jogar, você me chupa todinha E aí, vida, você vai me jogar ou vai me chupar, mulher? Lá ele me veja, velho Ai, 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 ela portugáia O que foi, velho? Ai, 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 ela portugáia Breno, gravações sem de apressão Ei, ei, essa é pra adorar o zarame, velho E rolar o chip no chão Desgraçado Breno, gravações Cheguei em casa cansado do trabalho Eu vejo a mensagem dela Marcando pra sair com a galera E o pior, que meu amigo também tava conversando Marcando Ele estava ou era gigando Ai, 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 ai Otário, velho Ai, 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 ai Ela botou caia Ai, 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 ai Ela botou caia Música do meu parceiro, queridão Mix E vídeo campos estourado Se tem cachaça, eu tô dentro, velho Cheguei em casa cansado do trabalho Eu vejo a mensagem dela Marcando pra sair com a galera E o pior, que meu amigo também tava conversando Marcando Ele estava, ela era ficando Ai, 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 ai Ela botou caia Ai, 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 ai Ela botou caia Ai, 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 ai Ela botou caia Desgraçada Ai, 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 ai Ela botou caia Essa vai pra todos os coros do meu Sergipe, velho Pregão de 6.0 Pra tocar no poeta Eu podia chamar pra cantar? Chama o calcinho, chama o calcinho Pregão A gente acabou de fazer amor Resolver pensando a gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Cheguei Criar sentimento, esse prazer que você me dá Não posso me enganar Só sinto mesmo que você Que viagem é teu corpo Seu peixe é meu vício, seu cheiro, teu gosto Escapotado, tudo é momentâneo à dor Eu vou pros braços de outra pessoa É naquele ano, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É naquele ano, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Vindo que isso só vai compensar com a gente Você é bem do droga e eu sou independente Você é bem do droga e eu sou independente Ela que eu amo não vou negar Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Vivo com ela, não é você Vivo com ela, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é bem do droga e eu sou independente Você é bem do droga e eu sou independente Você é bem do droga e eu sou independente Você é bem do droga e eu sou independente A pior dependência de todas é dependência emocional É dependência emocional E o dor é você Rapaz que honra Obrigado meu Deus Estou Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, toda decotada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua roupa No seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o beco com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada, saiu pra arrasar Quatro da manhã cê pega o beco com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, voltou arrasada Vai! Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa, você só encontra uma vez Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar Por seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o beco com a cara de choro Com o salto na mão, toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar, voltou arrasada Breno Gravações O melhor do som automotivo Ao vivo É por isso que eu digo Uma liga, é uma liga em frente Com 12, Natanzinho Lima Toca que eu quero ouvir Breno Gravações É minuto recente Tá se aventurando em novos ambientes Mente que nem sente E já esqueceu do nosso pra sempre Nossa boca não presta, eu sou vilão Saiu quem na nossa relação Foi vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração Esquina! Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Vitrou na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Vitrou na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? É cor e garçeta, enfeitas Do 12, meu patrão É o filho do Fior e o filho do Estouro Torrando tudo, ladrão Tá só porque eu não presto, eu sou vilão Só eu que ri na nossa relação Foi vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração Do 12! Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Vitrou na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? E ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Vitrou na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Oi, delícia! Pelo Gravações Corpo na mão e sem as amigas da parra Embriagada quando volta da balada Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? E ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Vitrou na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala?